A nossa equipe veio até aqui nas proximidades da Baixada com esse loteamento aqui novo que liga ao Santo Antônio dos Oliveiras. Nós estamos aqui porque tem um motivo da nossa equipe ter vindo aqui. Daqui a pouco eu vou conversar com o proprietário desse terreno aqui que está uma grande confusão. Essa confusão já faz oito anos que ela vem rolando aí. E hoje o proprietário foi lá na 14ª Delegacia registrar um BO. Essa cerca de arame aqui, esse arame ele estava inteiro. Ontem à tarde o proprietário de algumas cabeças de gado que ficam soltos comendo aqui nesses terrenos que estão abertos, invadiram esse terreno aqui. E você vai ver agora imagens aí do feijão que está plantado aqui, das bananeiras e tantas outras plantações que tem nesse terreno. Então o gado invadiu. O proprietário já falou com a nossa equipe, daqui a pouquinho você vai ver a entrevista dele. Falou com a nossa equipe sobre esse gado que invade sempre aqui. Olha que essa história vem rolando desde há oito anos atrás. Então o gado invade aqui e acaba comendo as plantações do seu Antônio. Nós vamos conversar agora com o seu Antônio. Você vai ver a entrevista dele lá na 14ª Delegacia, onde ele está para registrar o BO. E nós vamos mostrar aqui imagens de Sandro Carvalho, mostrando como é que está o terreno aqui com as plantações. E que ele, é claro, está temendo mais uma vez, mais um ano, ter prejuízo como ele teve o ano passado. Sandro, eu quero mostrar aqui que ele, mesmo não sendo o proprietário do gado, ele fez um curral aqui, fez um curral dentro do seu terreno para colocar o gado. Quando o gado vem aqui invadir a terra dele, ele traz o gado até aqui esse curral. Mesmo assim, os proprietários do gado vieram e cortaram. E além de tudo, o seu Antônio nos falou para a nossa equipe que ele foi ameaçado ontem à tarde aqui. Que o rapaz disse até que se tivesse trago a espingarda, tinha atirado nele, trouxeram um facão, cortaram o arame. E é assim, vamos ouvir aí o que diz o seu Antônio. E é assim, vamos lá. E é assim, vamos lá. E é assim, vamos lá.